Detidos com veículo roubado, Diogão. Através de informações, ontem à noite os policiais foram até a rua Goitacazes, na Vila Casoni, onde localizaram o Marcelo Massaro Marubayashi, 40 anos, e o Claudinei Molina, 47. Ambos já com passagens pela polícia por roubo, por receptação, e com eles um Corolla, com alerta de roubo, roubado no último dia 7 em Sertanópolis. Com as imagens aí do Alex William, os dois foram levados, encaminhados, né, à central de flagrantes, e o veículo, viu, Diogão, olha só o estado em que se encontra o veículo, né? Legal, legal. Eu vou te contar. E o veículo com, né, sistema, no sistema apresentava, né, roubo, Diogão, e os dois já com passagens, o que estaria fazendo este carro na garagem da casa dos dois, Diogão? Pois é. Tem mais um Civic lá também, tem um Toyota e tem um Civic aí também. Exatamente. Não sei se é de outra situação. 7 horas e 34 minutos. Agora vamos ver se vão responder aí, por receptação, por roubo, o que que é. É, se não forem reconhecidos, né, Diogão, dá um recepe, né? É, porque a receptação, basta você guardar, transportar, não precisa vender, tá? É. Receptação.